Não era pra te amar, não era pra querer Mas coração é cego, não consegue ver Que a culpa é minha e eu não consigo Agir igualzinho a você Sem sentimento, só na maldade Sem um pingo de saudade Vai vivendo, vai vivendo E de saudade eu tô quase morrendo Quero esquecer tudo Mas baby I love you Sei que você pensa muito diferente Mas ainda bota o maior fé na gente Queria esquecer tudo Mas baby I love you Sei que você pensa muito diferente Mas ainda bota o maior fé na gente Não era pra te amar, não era pra querer Mas coração é cego, não consegue ver E a culpa é minha e eu não consigo Agir igualzinho a você Sem sentimento, só na maldade Sem um pingo de saudade Vai vivendo, vai vivendo E de saudade eu tô quase morrendo Queria esquecer tudo Mas baby I love you Sei que você pensa muito diferente Mas ainda bota o maior fé na gente Queria esquecer tudo Mas baby I love you Sei que você pensa muito diferente Mas ainda bota o maior fé na gente Na gente Na gente Tem mulher solteira aí Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Eita menino chama no grele Espero um outro dia pra te ver aqui Um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando Tudo é tão igual O pranto do meu rosto É feito um tempo oral É o vinho que embriaga É o pão de cada dia Eu era tão feliz E jurei eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estar Se não tivesse ainda Eu era tão feliz Segura Problema Problema E bunda de mulher só presta se for grande E por falar de mulher da bunda grande Quero mandar um abraço todo especial pra Maria A vida vai passando A vida vai passando Tudo é tão igual O pranto do meu rosto É feito um tempo oral É o vinho que embriaga É o vinho que embriaga É o pão de cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz E jurei eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estar Se não tivesse ainda Eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu era tão feliz Em breve Em todos os botecas do Brasil Vindo os camaradas também Amaiá do Norte, Manu Batidão e o Pai da Seresta Chama que tá ao grave Lá fora faz cinquenta graus E nesse quarto menos dez Infelizes, mas fiéis Eu deito pra dormir, cê já dormiu Antes do café cê já saiu Eu não aguento mais Fazer amor sem te amar Contando os segundos pra acabar É melhor terminar com essa porra Antes que apareça outra pessoa É melhor terminar com essa porra Antes que apareça outra pessoa Amo termina no amor Meu amigo Evondei Fernandes, o pai da Seresta O homem que manda na Seresta Em todos os botecos do Brasil e nos cabaré também Fazer amor sem te amar Contando os segundos pra acabar É melhor terminar com essa porra Antes que apareça outra pessoa É melhor terminar com essa porra Antes que apareça outra pessoa É melhor terminar com essa porra Antes que apareça outra pessoa É melhor terminar com essa porra Antes que apareça outra pessoa Vamos terminar com essa porra Vamos terminar com essa porra Vamos terminar com essa porra Dentro da pele de um leão Se esconde um coração Que sobretudo é humano Mesmo que pareça vulgar Às vezes pode chorar Quando o amor traz engano Amada minha Você tão fria E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Você sai de casa e não vê Que estou pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor De peito aberto Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Em breve Em todo o boteco do Brasil E nos cabaré também Agora respeita O pai da seresta Mesmo que eu pareça estar bem Não vou mentir pra ninguém Estou chorando por dentro Quero e não consigo esquecer E não adianta chorar Chorar não traz mais alento Amada minha Você tão fria E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Juro Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Se eu quiser Fuma eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Vive na lama Também E hoje Por ciúme ou por desprezo Acha-se com o direito De querer Me humilhar Quem é tu Quem fosse tu Não é nada Se na vida Foi errado Tu foi errado Também Se eu errei Se eu pequei Pouco importa Se aos teus olhos Eu tô morto Pra mim tu morreu Também Se eu quiser beber eu bebo Se eu quiser fumar eu fumo Ninguém tem nada a ver com isso Larga minha vida de mal Tira meu nome da tia boca E hoje Por ciúme ou por desprezo Acha-se com o direito De querer Me humilhar Quem é tu Quem fosse tu Não é nada Se na vida Foi errado Tu foi errado Também Se eu errei Se eu pequei Pouco importa Se aos teus olhos Eu tô morto Pra mim tu morreu Também Não admito que me fale assim Eu sou seu décimo sexto País Sou primogênito Do teu amor Primeiro curandeiro Ao conviteiro Das mulheres Que corriam Sobre teu nariz Me deves respeito Pelo menos dinheiro Esse é o cometo Fulgurante Que espatifou Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Oh cachaça cão O pai da cereja tá na área Meu filho Doe em quem doer E criptomia E criptomia desce E foi o silêncio E foi o silêncio Que habitou Que todos chamam de terra Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Um asteroide pequeno Na hora do adeus Você olhou pra mim Você olhou pra mim E perguntou Por que Mas eu não respondi Só pra não lhe ofender Disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três A galinha fode pra botar E não rebota pra foder Segura Serestona pesada aqui Lá no grale E perguntou Por que Mas eu não respondi Só pra não lhe ofender Disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Em breve Evonê Fernandes Em todo o boteco do Brasil E nos cabaré também Em breve Evonê Fernandes Em todo o boteco do Brasil E nos cabaré também A galinha fode pra botar E não rebota É pra foder Tá no grale Pra cuida que é mais homem Nascir A serestona de seu armário Ó Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer teu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver O meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai saudade Vai saudade Vê se troca Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Tem algum flamenguista aí? Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Então vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Essa música eu só lembro da Catiane Eu fingi que gostava dela Porque o pai dela tinha uma mercearia Aí toda vez que nós se encontrava Ela trazia bolacha e refrigerante pra mim É o tempo bom, menino Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos da lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Eu pensei que amor de rapariga Que custava caro A mulher me largou Levou a casa ao carro A fazenda de gado E o supermercado Traz mal uma cerveja pra mim ali, vagabundo Me dei mal Confiei na mulher e não na rapariga E sem saber que em casa é que tava bandida E quem me dá amor mora no cabaré Pois é Mas veja só A rapariga só te pede o necessário Tua mulher só usa vestido e perfume caro E no final do mês fica com teu salário E agora que você já sabe qual é a diferença entre tua mulher e tua rapariga Tua mulher te engana, rapariga é quem te ama Eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou A mulher me largou tomou a casa ao carro A fazenda de gado e o supermercado E agora que você já sabe que você já sabe qual é a diferença entre tua mulher e tua rapariga Tua mulher te engana, rapariga é quem te ama Eu pensei que você já sabe qual é a diferença entre tua mulher e tua rapariga A mulher que custava caro A mulher me largou levou a casa ao carro A fazenda de gado e o supermercado Oi cabaré que eu não mando eu fecho E mulher com frescura eu deixo E essa musga Toda vez que eu canto ela eu lembro de uma mulher que eu tinha Que me largou por um motivo muito banal Só porque eu dei uma bis pra uma amiga dela E uma monarque pra ela Ela me largou sem ver, sem pra quê E carregou meus meninos E ela é mais ou menos assim ó Pega uma cerveja ali pra mim vagabundo Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De toda a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinho nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Que alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem Meu amor isso Quando a dor se esconde Num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De toda a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chega Te vencerá E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno um paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz De toda a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinho nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração E alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quero mandar um abraço todo especial Para meu querido amigo Ramon Nubit O maior produtor Do Brasil Quando penso em você Fecho os olhos de saudades Tenho tido tantas coisas Menos a felicidade Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter Do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Eu só queria ter Eu só queria ter Do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa E cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida É pau É pedra É o fim do caminho É um resto de topo É um pouco sozinho São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida Em nosso coração Eu só queria ter Eu só queria ter Eu só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa Deixemos de coisa E cuidemos da vida Até que chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida Em nossos corações Quero desejar Um feliz ano novo a todos E que esse ano de 1982 Venha com saúde, paz e felicidade Para todos E também mandar um abraço Para meu querido presidente Juscelino Kubitschek Que está ligadinho aqui na seresta Do seu armário Vamos assim Essa noite Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Essa noite Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Essa noite eu queria morrer Perdão Quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramasse Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Lembrando a todos que daqui a pouquinho Tem um leilão de um frango Pessoal Pessoal Aliás A banda de um frango daqui a pouquinho Um leilão Prepare seu dinheirinho aí Bora lá Senhor Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Esta noite eu queria morrer Perdão Quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramasse Mas o remorso me faz padecer Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza E por isso eu quero morrer Rapaz eu tô quase pra largar tudo aqui E voltar pro meu garimpo Rumo a minha burroca Botar cachorro nas costas e vazar Essa cidade grande aqui não dá pra mim não Garimpo é lugar do cabo a ser feliz Atira covardo Manda avisar lá pro presidente dos Estados Unidos Os formazes da seresta chegam Meu Deus Eu gostaria de saber porquê Que a minha vida tem sido sofrer Eu já nem sei o que devo fazer Cansei de procurar alguém pra me ajudar A sair fora dessa situação Dessa maneira eu não vou suportar E as vezes Me sinto até como qualquer vagabundo Perambulando pelas ruas do mundo Sem ter ninguém pra me dar o seu amor Mas minha esperança ainda não morreu Sei, cedo ou mais tarde vou ter que vencer E se acaso isso me acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal Show, mas Me lembro demais Eu ouvi direto essa música Quando eu fui na lua Na serviço dos Estados Unidos 1960 Até hoje eles me devem por esse bico que eu fiz lá Mas minha esperança ainda não morreu Eu sei, cedo ou mais tarde vou ter que vencer E se acaso isso me acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal Em breve Em todo o boteco do Brasil E nos cabaré também É Voler Fernandes, o pai da Seresta Tu tens a beleza da rosa Uma das flores mais famosas Tu és a flor do meu lindo jardim E eu a quero só para mim O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúmes Ao te beijar, sinto no coração O pulsar da mais pura paixão Porém, tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Só de pensar em perder teu carinho Tenho medo Que essa paixão Seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúmes Eu te beijar Ao te beijar, sinto no coração O pulsar da mais pura paixão Porém, tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Quase morro Só de pensar em perder teu carinho Tenho medo Que essa paixão Seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar Quero gritar o seu nome Abre todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei se é certo Já não sei mais Mas eu não reclamo Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Em breve Em todos os bares e zonas do Brasil Vai tocar a seresta de seu armário Essa mosca Só me lembra uma mulher que eu tinha Que me largou Sem ver Sem pra que Sem motivo Só porque eu dei um iPhone 14 pra amiga dela E um tijolão pra ela Ela me largou A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E eu ouço a tua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Maravilhosa Maravilhosa Teu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer A você mais uma vez Como eu te amo Em breve Em breve Em todo o boteco do Brasil E nos cavarés também É Wondê Fernandes O pai da serenta Tem que me respeitar Tem que me respeitar que eu sou pai teu também As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Maravilhosa E o sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer A você mais uma vez Como eu te amo Aqui playboy não tem ver Aqui é só pros peão da FIBA Peão garantido que a mulher gosta No grale Em breve Em todo o boteco do Brasil E nos cavarés também Oh saudade Agora sim ó Há tempo, muito tempo Que eu estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distâncias O meu blusão de couro Se estragou Ouvi dizer num papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho A pedir carona Tenho falado a mulher companheira Quem sabe lá no trâmpico A vida esteja a mim E um cara que transava à noite No Danúbio Azul Me disse que faz sol na América do Sul E nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o Concórdia Que vem vindo do estrangeiro É o fim do termo saudade Como charme brasileiro De alguém sozinho a se esmar Gente da minha rua Como eu andei distante E quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Na vida que eu quero dar E quem tiver sofrendo se vira Mas o armazém tem que cantar Um abraço especial Para o campeão brasileiro Desse ano de 1982 Flamengo Eu não torço, mas o capa tem que reconhecer Não é? Vamos assim, ó Até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer de outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor muda as praças cheias de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão Olha o concórdio Que vem vindo do estrangeiro É o fim do termo saudade Como charme brasileiro De alguém sozinho a se esmar Gente da minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar E mais uma vez Reforçando que o campeão brasileiro De 1982 é o Flamengo Parabéns aí a torcida Tem algum flamenguista aí? Ei, 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 olá Diga por favor O que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Também se enganou Também se enganou Tá sozinha agora chora A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem completar nossa cama Volta, meu amor Volta, meu amor Meu coração por te chamar Volta, meu amor Fica aqui minha homenagem Meu abraço todo especial Para o nosso ídolo Saudoso Paulinho Paixão O ícone, o rei das melodias A saudade, a solidão Me aperta o coração Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Volta, meu amor Vem completar nossa cama Volta, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Meu coração por te chamar Aqui é só serestona pesada Só música de homem sério Chama que tá no grale Aô, música reque judeia de eu Simbora Simbora Tão longe de você Alambreda, aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava, beza-me múdio Eu lhe apertava e olhava seu bolso No corpete querendo pular Eu todo cheiroso, a Lancaster, você a Chanel Eu era um menino, mas fazia o papel De um homem terrível só pra lhe agradar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era a raposa e você as uvas E eu querendo teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza No fim do baile, na minha alambreda Aquele broto bonito ia me abraçar Rapaz, essa música aqui eu só lembro da Alice, ó O namorado que eu tive antigamente Não tinha frescura e de nada Namorava mais eu em construção Em mato, no chão Saia toda chuja de terra, mas me fazia feliz E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era a raposa e você as uvas E eu querendo teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha alambreda Contente pra casa, ia te levar Traz uma rua glacial pra mim aqui, vagabundo Eu era a raposa e você as uvas Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apague a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apague a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos opa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba O resultado é mais amor e menos opa Em breve Em breve em todo o boteco do Brasil E nos cabareta vem Eu vou ler e Fernandes Vai da Seresta Limpe esse rosto Engole o choro Apague a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apague a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos opa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba O resultado é mais amor e menos opa Oh, problema grande É assim mesmo Problema e bunda de mulher Só presta grande Anugrele Um abraço todo especial para meu amigo Bençudo Que tá aqui ligadinho na serecha do seu irmão Tá ali dançando Apaixonadinho por uma morena que só ajudei dele Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Eu quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Oh, paixão medonha Oh, paixão medonha Volta Fica comigo Só mais uma noite Eu quero viver por toda a vida Eu quero viver junto a ti Volta, meu amor Volta, meu amor Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Rapaz, isto o dia que a mulher me largou Eu dei a volta pro Riba Comprei o Monza Tava com o motor batido Mas tava funcionando tudo direitinho Aí ela quis voltar comigo E eu falei Mas eu? Volto não, minha amiga Cê tá de olho, né? Não é do meu Monza Essa é a última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Mas você Deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance Que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções Tão lindas de amor Que eu fiz ao luar Para você Confesso Iguais aquelas Não mais ouvirá Então você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar O que passou Essa é a última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de contas Que pra você Eu não sou ninguém Em breve Em todo o boteco do Brasil E nos cabarets também Agora respeite o pai da sereste Que eu sou pai Na sua da sereste Não é teu também Dere porra APorra A Mais Um Dia 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 O ZP O ZP O ZP O ZP O ZP Tô bolha, tô bolha, tô bolha, tô bolha, tô bolha, tô mais um dia Aqui eu mais um comimado Aqui eu vou mais um Aqui eu mais um comimado Aqui eu coupled Bailando Aqui eu sou mais onde, aqui eu estou aqui por boholha O mais um dia Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Sou bolhaso, sou bolhaso, sou bolhaso.